Vamos pra mais um capítulo da guerra da Anatel contra o IPTV? Lacre Virtual. Isso mesmo, esse é o nome que a Anatel tá chamando pra um novo projeto de bloqueio das TV Box. Galera, já perdi as contas de quantas tentativas a Anatel traz e vem tentando trazer uma luta contra o IPTV pirata. Acontece que dessa vez a Anatel revolucionou e vai tentar automatizar cada vez mais os processos de bloqueio. Vamos imaginar hoje um caminho de bloqueio que vem da Anatel e vai até as operadoras de internet. É assim que funciona um bloqueio na prática do IPTV hoje no Brasil. E um bloqueio que é demorado. É a mesma coisa que aconteceu com o X, o antigo Twitter. A Anatel teve que bloquear esse site, esse serviço, e ela manda um ofício, um documento, pras operadoras de internet, pra que cada uma faça o bloqueio individualmente. Por isso que em alguns casos, como no do X, algumas pessoas ainda conseguiam acessar o serviço, enquanto outras não acessavam. Em palavras mais simples, é assim que funciona esse tipo de bloqueio. A gente vai entender agora que a Anatel quer automatizar esse processo em algo que ela tá chamando de lacre virtual. Calma que você já vai entender. Eu separei partes de uma notícia aqui do site TudoCelular que me usam bem detalhadamente como a Anatel quer fazer isso. Se liga só. Em primeiro lugar, o Arthur Coimbra revelou que o órgão está testando um novo método automatizado pra bloquear as caixinhas de IPTV piratas. A ideia seria agilizar o processo e eliminar a necessidade de haver plantões para envio manual das ordens, havendo ainda estudos pra que a agência tenha acesso direto à infraestrutura das operadoras. Vamos entender primeiramente essa primeira parte da notícia. Desculpe a redundância. Como você viu aqui, a ideia é agilizar esse processo e evitar os plantões que a Anatel faz. Hoje a Anatel funciona da seguinte maneira quando o assunto é bloqueio. Ela reúne o seu pessoal, aí ela manda esse ofício, esse documento, lá pras operadoras de internet, onde não há um sistema padronizado, um sistema onde todas vão estar por lá, e aí ela vai ter que fazer isso de forma manual e através dos plantões, não importando o horário. Isso exige, perdão, pessoal e exige muita mão de obra, exige um tempo muito grande. Vamos pro segundo passo aqui. Um dos principais desafios da agência está justamente no processo de bloqueio, como a gente já explicou que ele é demorado, cuja aplicação depende de um disparo manual para as operadoras de telefonia, para as operadoras de internet, que por sua vez ainda precisam realizar um levantamento dos links, ou seja, essas operadoras de internet vão verificar os links que a Anatel mandou e os endereços determinados para serem bloqueados. Justamente por ser manual, essa etapa exige que os agentes do órgão e das companhias trabalhem em plantão. Como a gente já falou, exige mais recursos, mais mão de obra e muito mais tempo, tornando extenso o tempo entre a ordem de bloqueio e sua execução. Nesses casos pode acontecer da ordem ser emitida e demorar às vezes mais de uma semana para aquele endereço ser bloqueado. Nesse meio tempo, o site, o servidor pirata, vai lá, modifica o seu servidor DNS e também seu endereço de IP e volta a funcionar. Vamos para o próximo. A proposta citada por Coimbra está em testes e deve ser implementada em fases, começando pela automatização do disparo da ordem de bloqueio. Esse é o primeiro passo. A Anatel quer que tudo fique automatizado. Segundo descreve o conselheiro, um sistema unificado será adotado, o qual todas as operadoras terão acesso, agilizando drasticamente essa primeira etapa. Então o primeiro passo da Anatel é criar um sistema unificado, onde a Anatel possa disparar uma ordem e todas as operadoras receberem em tempo real. E aí, através de uma legislação, através de uma normativa, as operadoras vão ter um tempo limite, um tempo X, para poder realizar aquele bloqueio. Vamos para a próxima. Em seguida, depois dessa primeira etapa, a ideia é automatizar o próprio bloqueio, conforme as operadoras liberarem a Anatel o acesso direto ao roteador Core, o roteador central da empresa que fornece os serviços de internet, que aplicará então as travas diretamente na infraestrutura da rede. Galera, aqui começa o absurdo e eu vou ter que ter um tempinho aqui para comentar antes da gente te mostrar o próximo trecho da notícia. A Anatel quer acesso aos sistemas das operadoras. É isso, galera. A Anatel quer chegar lá e poder modificar, dentro de um terminal da operadora, o que ela quer que seja bloqueado e o que ela não quer que seja bloqueado. Galera, isso vira o absurdo. Por quê? Isso já entra em uma invasão dentro da própria empresa, não invasão de privacidade. Mas a Anatel, como órgão regulador, ela quer colocar as mãos onde ela não pode colocar as mãos, que é dentro de servidores centrais das operadoras. É mexer dentro de sistemas que são próprios das operadoras, sistemas que são delicados, sistemas que podem corromper caso algo seja feito de errado. Então, muitas operadoras estão olhando com maus olhos para essa notícia em específico da Anatel. Vamos entender um pouquinho mais. O último passo seria uma evolução da fase 2, em que um órgão faria uma varredura automática para bloquear os dispositivos piratas, o que Coimbra chamou de lacre virtual. Aqui que a gente chega no lacre virtual. Vamos repetir. O órgão, a Anatel, faria uma varredura automática para bloquear os dispositivos piratas. Esse sistema ainda parece dividir opiniões entre as fornecedoras de internet, como parte delas encarando o novo sistema como algo positivo, e outra parte enxergando a iniciativa com receio. Tudo, galera, recai sobre automatização. A Anatel quer que as operadoras deem livre acesso para ela fazer o que bem entender. E aí se maquia toda essa notícia, toda essa ação da Anatel, como algo automatizado, que vai melhorar o tempo entre um pedido de bloqueio e entre o bloqueio de fato. Mas o que está explícito aqui na notícia, e o que qualquer um entende, é que a Anatel quer tomar as rédeas da situação, e ela quer agir como se ela fosse detentora dos direitos de operação e distribuição de internet. O que ela não é. A internet é ainda um território livre. E eu não estou defendendo a pirataria, eu não estou dizendo que a internet é um território livre para que qualquer coisa aconteça. Não. Mas tem que haver limites quando o assunto é um órgão governamental, um órgão de fiscalização, como é a Anatel, um órgão que regula, que quer chegar e colocar as duas mãos dentro dos sistemas das operadoras. Aqui não ficou claro se todas essas operadoras, até as operadoras menores, elas vão estar dentro desse sistema, de como a Anatel vai solicitar acesso ao roteador Cora, ou seja, aquele roteador central que a gente falou, mas esse lacre virtual, ele traz esse nome genérico, esse nome um tanto quanto bobo, mas ele fala, e aqui, quando a gente especifica as frases do Coimbra, quando a gente olha de cabo a rabo o que ele tentou falar, ou o que parece que ele tentou falar, é isso, galera. É que a Anatel, ela quer plenos poderes na hora de bloquear. Ela quer se tornar um órgão cada vez mais autoritário, um órgão cada vez maior, para que ela possa ter cada vez mais acesso a esses sistemas e ela fazer o que bem entender. E aí se ocorrer um bloqueio que é indevido, um bloqueio de um sistema, de um site, de um aplicativo que é legalizado, para a Anatel não vai importar, porque ela está agindo em prol de um bem maior. Esse é o grande medo que a gente aqui como consumidor tem, eu como analista, eu como alguém que chego aqui e opino para vocês, tenho. A Anatel, ela tem que parar um pouquinho, ela tem que respirar, ela tem que entender que, de acordo com os métodos que ela tem hoje, que são métodos legais, ela não conseguiu bloquear. E por que ela tem que partir para um pressuposto de que, que, com controle maior, ela vai conseguir bloquear qual operador em sã consciência vai abrir mão do seu controle total e oferecer para a Anatel, dizer assim para a Anatel, está aqui ó, pode acessar, vai lá, bloqueie o que você tem que bloquear, eu não preciso nem saber. Não galera, as operadoras não vão fazer isso. Pelo menos o grande número de operadoras não vai fazer. Logicamente a gente entra em questões éticas aqui, de até que ponto a Anatel tem poder para fazer isso, e aí vai dentro de uma legislação, de uma normativa, e aí as operadoras de internet fixa, as operadoras de telefonia, vão ter que ir atrás disso, obviamente. Por quê? Se elas aceitarem de boa, a Anatel vai fazer isso, vai criar esse sistema, que é um sistema que parece ser universal, a própria Anatel falou que outros países já utilizam e já testam esse tipo de sistema, e a Anatel sempre vem com aquelas histórias, aquelas lorotas que a gente já conhece de outras tentativas de tecnologias de bloqueio. Tem o laboratório, tem a parceria com a Ancine, agora tem o lacre virtual, e de nada adianta. A gente vê um caminho no bloqueio do IPTV, ou pelo menos na diminuição desse tipo de uso, através de operações que são operações que valem a pena ser faladas como operações que são válidas, que são como, por exemplo, a Operação 404 da Polícia Federal, juntamente com a Anatel, que também ajuda nisso. Mas esse tipo de conduta da Anatel, esse tipo de projeto, esse tipo de tecnologia que ela quer tentar implementar, já fogem, na minha visão, de uma internet considerada livre, ou de um país considerado livre, como o nosso. E você, o que acha disso tudo? Você acha que a Anatel, ela tem culhão, ela tem peito pra chegar nas operadoras, pra que as operadoras abram pra ela o roteador central, abram os seus sistemas, e a Anatel possa fazer o que bem entender dentro deles? E aí, galera, o que é que você achou desse lacre virtual da Anatel, dessa nova ideia de jerico do órgão regulador? Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, que nos ajuda muito, e também ativar o sininho das notificações pra não perder nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu! Tchau, tchau, tchau!